Sabe aquele dia que você acorda assim, olha no espelho e fala Meu Deus, eu tô com a mesma cara de sempre Penteados fáceis, penteados rápidos Aposto que esse vídeo vai te ajudar Oi gente, eu sou a Tami, sejam muito bem-vindos ao canal Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas ideias de penteados Pra ir pra escola, pra ir pra faculdade, pra ir pro trabalho Nada muito mirabolante, não precisa se preocupar São penteados fáceis, penteados rápidos Sabe aquele dia que você acorda assim, olha no espelho e fala Meu Deus, eu tô com a mesma cara de sempre Então, é pra esse dia Ou até mesmo pra aquele dia que seu cabelo estiver podre Sabe, os olhos tudo aqui na cabeça, dá pra fritar um ovo Se você também passa por essas situações, eu aposto que esse vídeo vai te ajudar Então já deixa o like, se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o final Então bora ao que interessa O primeiro penteado é aquele penteado muito rápido Você vai pegar uma piranha, uma presilha, sei lá como você chama Eu comprei essa daqui, que é essa coisa linda E eu não tenho nem maturidade pra ela Eu paguei acho que 14 reais numa lojinha que vende cosméticos, esses negócios Se você não tiver, pode ser qualquer uma Mas, basicamente, você vai fazer o seguinte Você só vai usar ela Vai deixar a franjinha separada, se você quiser Vai pegar aqui mais ou menos metade do cabelo, sabe? Não precisa ser muito Vai pegar ela e vai colocar aqui por baixo, entendeu? Vai vir aqui e vai prender E olha só como fica fofinho Aí é só você soltar E fica super fofo, gente Ai, não Eu vou meio que olhar ali atrás Porque ali tem um espelho e eu consigo ver Gente, ó Vamos separar o cabelo no meio Isso mesmo, bem no meio mesmo Vamos separar duas pontinhas aqui de franja Assim Aí a gente vai pegar essas franjas que sobraram E a gente vai prender elas aqui atrás Aí você arruma aqui, ó Deixa um pouquinho caído E um pouquinho preso Prontinho, tá vendo? Aí você vai prender aqui Só que não prende assim, sabe? Apertado Prende bem soltinho A ideia é ficar bem soltinho Aí é só prender com uma piranha Agora vamos arrumar os detalhes e os baby hairs Que são bem rebeldes Prontinho Agora me fala se não deu um tchan É muito simples Só que dá um tchanzinho naquele dia a dia Aí você capricha na piranha aqui que você colocar Vamos desfazer aqui e ir pro próximo penteado Esse penteado é um coquinho E vocês vão precisar desse bagulhete Esse bagulhete, gente Vocês encontram Em lojinha de cosméticos Que vende coisinha de cabelo também Enfim Vocês encontram É bem baratinho Tipo, bem mesmo Vai ser, sei lá, uns dois reais Como sempre Separar uma franja Eu vou até prender com um grampinho E a gente vai colocar tudo pra cima Pra fazer um coquinho mesmo Se você quiser dar uma baixadinha Pro coque lá pra cima, sabe? Ajuda Pega um elastiquinho Vocês vão pegar a rosquinha E vai colocar aqui Ui! Beleza Colocou a rosquinha Aí vocês vão dividir o cabelo aqui na metade Metade pra frente E metade pra trás Certo? Ó, metade e metade, tá vendo? Cara, essa parte é difícil de explicar Mas basicamente vocês vão pegar E vai passar por baixo da rosquinha Sim, gente É uma loucura Depois você vai pegar a outra metade E fazer a mesma coisa Aí vocês viram que sobraram duas pontas Se você tiver o cabelo grande vai sobrar Aí você só passa aqui Tá vendo? Ó, pega aqui Passa aqui Aí você pega um grampinho normal E prende Aí vocês vão pegar a bolotinha E vai dar uma soltada, né? Depois vocês vão soltar a franjinha E a gente tem um cocão Gigantesco Parece que eu tenho até mais cabelo E fica super lindo E é muito bom pra você usar no calor E também quando o cabelo estiver sujo Gente, agora eu vou fazer uns cachinhos Mas isso é muito opcional Mas eu também não vou fazer um babyliss super certinho É só pra dar um pouquinho de volume pro meu cabelo Prontinho, gente Tô aqui Só amassando os cachinhos Pra eles não desfazerem Eu fiz bem de qualquer jeito, sabe? Só pra dar volume mesmo Até porque se for fazer certinho no meu cabelo Tipo, demora bastante Demora uns 40 minutos, uma hora Olha só quando solta a franja Como fica bonito Eu amo Então, vamos para o próximo penteadinho E ele é o seguinte Você vai deixar a sua franja de fora Como sempre Você vai vir aqui em cima Vai separar um pedacinho de cabelo Vai pegar um elastiquinho E aí você vai fazer um rabicózinho desse Igualzinho desse lado Prontinho, gente Olha só que penteado fofo Esse daqui é a coisa mais fofa Eu amo E esses penteadinhos Eles são dia a dia Então não tem problema se ficar tortinho Se não ficar a mesma quantidade de cabelo É pra ficar meio natural mesmo, sabe? Não muito engomadinho Essa é a ideia Gente, o próximo cabelinho A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer uma trancinha Pega uma quantidade de cabelo Deixa uma franjinha se você quiser Aí você pega uma quantidade de cabelo E aí você vai fazer uma trancinha Prontinho, gente Aí chegou na metade A gente vai juntar tudo E vai fazer Um rabinho aqui Solta a perjinha Agora vamos fazer do outro lado É muito bonitinho também Esse penteado, né? Bem delicadinho Prontinho, gente Já soltei e penteei Agora a gente vai fazer o seguinte Esse daqui é muito fofinho também Você vai pentear pra trás aqui Sempre deixando uma franjinha Caso você goste E você vai pegar uma partinha assim Tá vendo? A gente vai pentear meio que pra frente Pra ver se ele fica bem pra frente, sabe? Aí você dá uma soltadinha assim, ó Pra ficar mais bagunçadinha E aí você pode ousar na sua criatividade Colocar um adereço Eu tenho um aqui Esse daqui, ó Ele é mais crunchy, tá vendo? Só que ele tem um lacinho grudado Gente, esse é um dos penteados Que eu mais faço assim na vida É só vir aqui Fala pra mim Se esse penteado Não é uma das coisas mais fofas Que vocês já viram Olha isso, gente Ele é muito fofinho E dá um toque super, super especial Tudo pra mim Olha isso Olha como fica daqui, ó E agora vamos pra mais um E esse daqui É um outro Que eu uso, tipo Muito A gente vai trazer a franja Numa quantidade maior Pra um lado só O Babyliss já saiu Boa parte, tá vendo? Mas ainda deixou o meu cabelo Com um formatinho bonito Enfim Depois que a gente vai separar a franja aqui Bem bonitinho A gente vai trazer o cabelo aqui Todo pro lado Vai pegar a sua franja Deixa assim um pedaço Pra ficar caidinho E vai prender ela com um grampo Assim, ó Vocês conseguiram entender? Não prende assim, não É assim Pra ficar bem caidinho aqui Tá vendo? Aí você vai vir aqui Com esse cabelinho E vai fazer uma trança Uma trança normal Não precisa apertar muito nessa parte, tá? Minhas pontinhas já estão bem bonitinhas Por conta do Babyliss Por isso que é legal fazer assim Pra dar um tchan, entendeu? Você vai amarrar aqui A ideia é você deixar Um bom tantinho assim De cabelo aparecendo, tá? Não precisa fazer a trança Até muito aqui, não Agora vamos soltar aqui um pouco Dar uma bagunçadinha nela Olha só, gente, babaca A gente solta também Essa franjinha daqui Vamos soltar um pouco De cabelo aqui também Tá bem natural Pra não parecer Que você quis fazer Aquela coisa muito engessada, sabe? Se quiser dar uma desfiadinha Tá? Também Pra gente prender um pouquinho Mais em cima Deixa eu prender Pra vocês verem como fica Dá pra você pegar o Babyliss Quentinho, né? Óbvio E fazer uns cachinhos Aqui na franja E depois desfaz eles Um pouquinho Gente, vou pintar aqui Um bebezinho E foi isso, gente Hoje o vídeo foi um pouquinho Mais rapidinho Mas eu acho muito válido A gente dar uma mudada De vez em quando Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau